E aí pessoal, aqui quem falou Arcanthus, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago vocês mais um conferindo Rogue Wizard, galera. Esse aqui é um jogo de Dungeon Crowner, eu acho que é assim que se fala, e ele é um RPG. Pra vocês que não entendem muito bem desse gênero, eu já vou explicar pra vocês como é que funciona. E ele é um jogo oportuno, semelhante a... esqueci o nome, Dungeons of Draenlord. Cara, pouca gente vai conhecer esse jogo, mas ele é um jogo parecido com esse que eu citei. Vamos lá, vou querer um novo personagem, eu posso escolher um homem ou uma mulher, não posso escolher a cor nem nada, eu vou escolher o carinha aqui. E vamos colocar Arcanthus, é... posso dar um nome legal, Terrid, Fallen, Queen, Elidandar, Conhar, ok, vamos pegar Arcanthus mesmo. Pra quem é ruim nomes, aí tem um gerador automático, vamos lá. Tem o modo história e o modo Gauntlet. O modo Gauntlet, pelo que parece, não é... não tem história nenhuma. Só que, digamos, ele é uma sobrevivência no Dungeon, né? E o modo de história normal, você pode ser... tem respawn na cidade, se você morre. E o hard, se você morreu, morreu. Bom, vamos jogar no modo normal mesmo, galera. Esse jogo, eu acho que ele tem versão pra tablets, galera, mas eu não tenho certeza. Esse jogo é o seguinte, você clica e anda. Só que é o seguinte, cada espaço que você coloca é, teoricamente, um turno, galera. Esse aqui é um jogo por turno, beleza? Se você ficar parado, os inimigos não vão chegar em você, mas se você andar, eles vão chegar em você. Enquanto aqui não tem nenhum inimigo. Eu acho que é só o início pra você pegar os comandos, etc. Vamos vir aqui pra baixo. Eu não tenho a chave. Ok. Vamos vir pra cá. Eu estou com fome, faz quase dois dias que eu não como. Aí. Tem alguma coisa pra cá? Tem sim. Vamos ver o que a gente acha aqui. Porta. Hum. Tem um baú. Um baú. Os elementares. Finalmente um baú, ele falou. Vamos lá. Será que a gente acha aqui? Pergaminho, galera. Vamos pegar o item. Se estiver lendo esse pergaminho, saiba que ele achou você por uma razão. Uma razão. Vamos pegar o item. Vamos pegar o item. Vamos pegar o item. Vamos pegar o item. Seu julgamento é por fogo. Me desculpe, eu não posso ser mais gentil do que isso. Esse pergaminho ligou você a uma tarefa. Você tem fé. Você será capaz de realizar. Vamos lá, galera. Vamos fechar o pergaminho aqui. Caramba, velho. Eu fui transportado. Não, mas tinha coisa para explorar ainda. Será que eu peguei o caminho errado? Onde eu estou? Mercantus. Que legal, aparece uma mercantil lá em cima. E creio que aquele lugar lá era um tutorial. Creio que talvez aqui comece a... Porradaria, velho. Olha só, uma espada para nós. Espada e uma poção, provavelmente, né? Tem o meu inventório que eu consigo apertar aí. Ok, aqui ele só... Acho que ele está falando de como as coisas funcionam. Minha mochila, minhas armas. E minhas hot tags, que se fala. Esse aqui é o meu dano. O crítico. São meus atributos. Eu consigo ver poder. Ele fica o dano mágico. Fitness. Aumenta a chance de bloquear críticos. E desarmar uma trap. E a stamina. O que mais que eu tenho aqui? Meu bag e minha quest. Ok. Vamos continuar. Eu tenho uma espada para meter porrada. Espada não. Uma armadura. Legal, ele foi automático. Uma túnica de caçador. Beleza. Deixa eu achar algum inimigo para mostrar para vocês. Vou mandar um taio só. Ó, tem inimigos, galera. É o seguinte. Agora eu já posso mostrar para vocês. Ele está falando aqui, mas eu já sei como é que funciona. Porque eu já joguei... Agora que eles se mexeram, mas eles não vão se mexer. Por causa que é um jogo por turno. Então eu venho aqui, eles vão se mexer. Eu vou andar de volta. Mais uma vez. Porque senão aquele carinha consegue me atacar pela lateral, tá ligado? Aí, vamos atacar. Ó, eu vou passar o turno novamente. Ele vem até mim. Eu consigo matar ele. Vou pegar as moedas aqui. Tem um chave. E não era para cá que tinha que ir. É porque eu estou sem chave. Geralmente você precisa da chave antes de ir para os lugares, né? Tem algo aqui, será? É igual que ele vai revelando o mapa. Não! Não bate no carinha. Nossa, estão matando o carinha. Caramba, estão matando o carinha. Não mate ele. Ah, ele é imortal. Olha isso. Mas vamos bater. Vamos vir para cá. Literalmente consigo andar um tile por vez. Porra, por que você me atacou, meu amigo? E aí, quem é você? Eu sou o Palom. E eu estou esperando por você. Levou um monte de tempo para chegar aqui. O que eu sou? O que era? Ele perguntou. O que era aquele scroll? E pergaminho. Beleza, galera. Eu cortei o diálogo aqui. Não tem muita importância. Infelizmente, esse jogo... Um caldeirão? Legal, materiais que podem ser craftados aqui. Ah, Crimson Ash. Eu consigo fazer poção, mas o que mais eu consigo fazer? Crimson Ash. Terrestrial City. Ok. Um monte de coisa. Mas eu não tenho os itens ainda. E... Esse jogo não está em português, galera. Infelizmente. Mas eu acho que... Você não precisa saber para saber jogar, tá ligado? Tipo... Ele deve ter uma história legalzinha, mas não é tudo aquilo. Cara, o que é isso aqui, velho? Fiii. Ok. Eu acho que... Escoar! Eu acho que esse bicho vai... É! Infernos. Que legal! Ele bufa a gente, velho. Eu tenho que saber. Ai, não era para atacar você. Desculpa. Eu tenho que saber o meu... Minha party. 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 É assim que se fala, galera. Não, mentira. Eu não sei se eu consigo ver, onde é que está. Saber os status desses carinha aqui que me seguem. E essa outro bichinho, Pokémon. Mas vamos continuar. Eu acho que talvez não dê, né? Pegamos um livro. Que legal! Eu tenho Fireball e eu consigo craftar Fireball. Eu consigo craftar Fireballs. Pause. Meu Deus, falei tudo errado agora. Vamos lá. Que legal, cara. Ele revelou a área, vocês viram? Que legal. Beleza, cara. Não quero saber. Eu só consigo soltar para onde eu vejo. Que é um número ilimitado de vezes. Limitado, quero dizer, né? Tem algo aqui. Vamos quebrar esse baú. Deixa eu botar essa arma aqui, que ela é melhor, né? Bater. Caramba, deu um crítico, vocês viram? Cara, esse aqui me parece... Parece que aqui é um... Holy fuck! Você bateu no meu Pokémon! Maldito! Oh, o que que é esse aqui? Equipos que eu uso em blá, blá, blá. O que é equipar aqui? O que é esse aqui aqui? Não. Esse aqui é o quê? Ele é uma parada que eu uso na arma, é isso? Não, é uma arma! Toque de longa distância, que legal! Ah, vamos usar, galera. Ela parece ser bem fraca, mas vamos ver, né? Que legal esse bichinho. Calma. Yeah! É muito fraco. É muito fraco. Eu acho que vale até a pena usar, porque eu não tenho muito bicho, sabe? Aqui. Bloco de cada vez. Pô, deu. Tá, essa arma não é muito boa. Vou botar o nosso ball aqui. Não, não consigo usar. Hum, para de bater no meu Pokémon. Pô, deu. Ele vai vir. Não, ele veio no nosso coisinha. É um Yeti fraco o nome. Ah, um pergaminho, um anel. Oh, achei pouca coisa, velho. Nossa, é um amuleto raro. O que ele faz? 3 de defesa. Detect hidden. Ele pode detectar pessoas, acho que... Sei lá. Um sneak, talvez. E tem um anel que também dá um de defesa. Legal. Nossa, a gente tá ficando mais forte. Vamos continuar andando. Eu não sei se esse jogo tem para tablet. Eu tô supondo, porque o layout dele, com o botão grande, dá a entender que ele tem para a versão para tablet. Mas eu não tenho certeza. E? Vai vir, ok. Deu o que? Um chapéuzinho? Ah, que legal. Gente, tudo equipado. E caverona? Bora morrer? Pelo menos elas tiraram uma flecha, né, cara? Tô louco, meu. Mano, por que esse bicho consegue vir de tão longe? Toma a vida. Ok, os meus caras estão com... Ó, um arco. Legal. Eu não consigo mudar o... Não sei se eu consigo mexer nos carinhas lá. Dá 18 de dano. Colocar aqui e testar ele. Ele não precisa de flecha, pelo que parece. É um jogo simples, tá, galera? Esse Dungeons of Dremelord que eu falei. Vamos usar essa arma aqui, que eu acho que ela pode ser efetiva agora, galera. E... Nem tanto efetiva. Tipo, ela pegou em três pessoas, correto? Três pessoas. Quatro de dano. Doze de dano. Definitivamente não vale a pena. Vamos usar nossa espada, já que a gente tá a melee aqui. Ah, eu perco um turno equipando a arma. Para de bater no meu bicho. Ó, eu upei, cara. Que legal. Tudo de novo. Maldição. Ó, o bicho me curou. Vocês viram? Que legal. De novo. Bater no cara aqui. Tem um bastão aqui, cara. O que faz isso aqui? Ah, isso aqui... Não, não é. Ele tem um slot. Eu acho que eu consigo usar alguma coisa. Eteral Staff. Quarenta de dano. Nossa. Maldição. Ah, eu bato? É assim que eu uso ele? Não, cara. Quares, powers, staff. Eu uso. Eu uso ele de forma melee, é isso? Ok, tem uma porta pra cá. Que vai... Tem uma peça meio que intermediária. Ela é melee, pelo jeito. Mas 40 de dano é bastante coisa, cara. Bem que a gente pode usar... Poderia usar... Nosso arco. Eu posso deixar isso aqui na coisa, eu acho? Assim, né? Ó. É magia. E depois? É magia. Ah. Deixa eu ver. Ah, eu consigo trocar. Só que vocês podem ver que eu perco um turno fazendo isso, né? Tá. Ó, eu perco um turno, tá vendo? Trocar a arma. Ah, dá muito dano isso aqui. Vamos... Se a gente eu trocar pra arma, o bicho já vai vir. Tem uma outra argola aqui. Pega esse aqui. Uou, tem um machado. Pronto, deu dano 57 de... Aí, botei fé, velho. Vamos usar o arco, por enquanto. Ele é ranged, né? Consegui matar algumas criaturas assim, sem tomar cuidado. Ok, depois eu venho pra cá. Vamos primeiro continuar explorando. Vamos explorar toda essa dungeon, porque aqui deve ser... A saída do lado da dungeon, né? Atacar uma flechada. Atacar outra. Vamos usar uma bota. É, tá com uma flecha. E, moeu? Vamos usar um pouco desse machado aqui, só pra ver como é que funciona. E parece que a gente explorou toda a dungeon. Não tem mais o que fazer. Vamos vir aqui agora. Tem esse pergaminho. Mais um pergaminho. Meu Deus do céu. Ok, você completou o primeiro teste. Blá, blá, blá. Não precisa ler. Eu peguei esse orb que levou... Pra um... Cara... Pra quem já jogou Diablo, isso aqui... Me dá a entender. Eu vou ir pra uma vila. Que é onde eu posso entrar e importar... Ó... O bar, comprar itens, etc. Esse jogo, ele... Tem uma inspiração de Diablo 2, na minha opinião. E é exatamente isso que aconteceu. Vamos lá. Eu consigo escolher as coisas. Vamos vir aqui nessa... A nossa quest. E aí, menina. Tá. Eu vou cortar o diálogo aqui, galera. Diálogo. Não precisa ler. Vai acontecer? Ok. Isso aqui é uma historinha do lugar e do jogo, galera. Mas... Não tá em inglês. Eu vou... Desculpa, mas eu vou cortar. Infelizmente, a maioria dos jogos índios, eles... Tem em inglês, né? Eles não têm uma tradução, né, cara? Seria muito bom se a gente tivesse... Se as produtoras... Desce mais uma tradução, né? Mas, assim... Cara, é uma produtora, às vezes, pequena. Primeiro jogo, então... Cara, é complicado pagar um tradutor que vai fazer essas coisas, né? É o seguinte, galera. Eu vou... Eu vou sair daqui porque eu quero testar o outro modo. Que é aquele... Clowler. Galmant. Não sei como é que se fala. Vamos lá, então. Vamos... Saving Kit. Sim. Creio que ele é um modo mais... Menos história e mais... Opaque. Seria mais parecido com Roguelike. Vamos pegar a menina aqui, agora. Pode ser... Estrela. Gostei desse nome. E vamos no modo Galmant, que é permanente hard, cara. Então, se você morrer... Morreu. Vamos lá. E aqui estamos nós. Já começo com uma espadinha. Eu estou sem follower. Sem seguidor. Aqui. Ah, é bom que eu não preciso comer, pelo menos. Não tem chave. Ok, vamos lá. A gente tem que achar uma chave, né? Para cá. Certeza que tem armadilhas nesse lugar aqui, cara. Aqui. Ah, é... Achei uma chave. Ok, vamos... Eu não consigo clicar no mapa para ir direto, não. Mas tem aquele baú. Tem dois baús lá. Se eu não tiver duas chaves... Holy fuck esses bichos. Ele está dando uma quest novamente. Vamos... Ah... Ah... Isso que é bom. Ela teletransporta, cara. Ele explodiu. Blood, maldito. Vamos usar isso aqui por enquanto. Até porque a gente não tem muito item. Aqui. Não dá bastante, cara. Eu consigo craftar isso aqui, correto? Agora é no livro que eu crafto, será? Tá bom, já sei, amigo. Hum... Sim, eu preciso desses bagulhetes aqui. Esse? Contract to keep. Jamei em três. Pus. Ah, 35 de dano. Bastante dano, hein, velho. Bem mais do que a nossa espada. Mas vamos pegar a nossa espada, porque eu tenho pouco... Vamos guardar para um boss, alguma coisa assim. Não, não quero entrar, não. Vamos ver o que é esse aqui primeiro. Cara, o que é esse aqui? Talismã. Tipa onde, talismã? Talismã. Body armor. Eu acho que isso aqui você equipa em alguma arma, tá ligado? Algumas armas, elas têm slots. Você pode equipar. Tá, tem algo para cá. Tem alguma coisa para cá ainda. Tem uma argola aqui também. Antes de descer para o segundo nível, vamos ver o que tem do outro lado lá. Talvez eu ache mais uma chave. A gente já abre aqueles baús e vê se vem algum item bom para a gente. Dá para... Eu estou clicando, mas dá para andar sem clicar também, tá galera? Mas como o mapa não é reto com o teclado, meio que zoa um pouquinho, tá ligado? E o pai? Holy fuck! Forte! É, cara. É difícil. É... Mais uma chave. Podemos abrir aqueles baús lá agora. Eu vou andar manualmente aqui, porque aqui é fácil de controlar. Abre aqui. Veio dinheiro, nada de importante. Veio uma adaga e um escudo. Ok, o escudo eu gostei. Essa adaga, como é que ela é? 75 de dano. Nossa, velho. Ah, que legal. Mas ela acaba, não acaba? Eu acho que ela acaba. Será que ela acaba? Acaba! Vamos não usar ela, então. Guardar para o boss. Eu já gastei três. Como é que eu ia saber que ela gastava? Eu achei que era uma adaga infinita. Mas não, acho que você podia recuperar a adaga. A adaga é infinita, cara. É para existir, você não é? Pô, a gente está no mundo de RPG. Não é possível. Já mudou aqui. Dois. Quanto mais fundo, mais difícil fica o jogo. Ok. Como é que ela vinha? Eu vou equipar a minha um bagulher com isso aqui. Ela me silenciou. Vida. Ela me silenciou, cara. Eu não posso usar. Maldita. O staff aqui é mó fortão, cara. Pior que não. Não é. Então eu vou continuar usando. Mas isso aqui era uma armadilha, não era? Também. Maldição. Caramba, crítico, velho. Entendi. Lá vai. Você transportar. É. Só perder o turno de vocês. Defendi. Ah, não defendi, na real. Eu tomei dano ainda. Vamos pegar a moeda aqui. O que? Vou ter que matar esse carinha aqui. Não! Ela me silenciou. Vou ter que matar esse carinha aqui. E vai dar merda. Fodeu. Não, ele vai fugir. Não, o carinha vai fugir. Vamos lá, ver se a gente consegue pegar ele. Ah, fugiu já aquela desgraça. Aquele bichinho lá, eu acho que se tu pegasse ele, você ganhava mais dinheiro. Esse jogo é bastante inspirado em Diablo, cara. Eu sei das coisas sem ter jogado o jogo, porque é inspirado em Diablo. Isso aqui é um desafio, correto? Não, ele se transporta para um outro lugar. Ok. Vamos usar aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Coisa? Não sei. Vou encaixar outro ponto. Não, ele fugiu. Tá vendo? Cara, esse bicho se move demais, cara. Ele se explode ainda. Maldito. Ó, uma lança, cara. Vamos ver como eu estou olhando no meu inventário. Ah, tá bom. Ó, eu consigo desequipar meu talismã aqui. E a lança dá quanta de dano? 37, dá bem mais dano. Porra, bem mais dano, cara. Ó, mas o machado dá mais dano, certeza. E o machado tem 3, plot. Extra forward attack movements. Ah, então isso aqui lhe dá dano em vários tiles. Isso aqui aumenta a minha mobilidade, parece. Vamos equipar isso aqui. Não consigo tirar meu talismã. Uma vez equipado, já era. Mas não tem problema, porque a gente está usando bastante o nosso escudo aqui, né? Armas a gente está trocando toda hora, mas o escudo está aí até agora. Ó, achei mais um teletransportador aqui. O que é isso aqui? Não sei. Eu queria ver se queria enfrentar um boss, cara, mas... Pelo jeito não vai rolar. Ó, esse aqui é melhor. Ele dá menos defesa, só que ele tem dois sockets, né? Vou botar outras coisas aqui. Então eu acho interessante. Vamos lá as coisas... Nossa, esse aqui dá 3 de defesa. Bem melhor. Tá, esse aqui vamos botar aqui embaixo aqui, pra mim saber que eu vou vender eles. Será que dá pra vender, né? Eu estou supondo isso, não sei. Tem coisa também. E vamos ver se a gente acha algum boss. Nossa, é só um ataque agora. Pô, eu achei que tinha caído o lugar, velho. Tá. Aqui. Não, ela me silenciou novamente, cara. Maldição. Ah, tem um arco aqui, tá vendo? Passa o turno, deixa ela vir. Aqui. Maldição. Esses bichos estão muito rápidos. Eu só não aprendi como é que isso se transporte, até agora. Muda um anel. Hum, ótimo. Um anel comum. Escudo dá mais defesa do que o nosso, mas o nosso tem... Nossa, não dá muita defesa. Só que eu equipei aquele socket. Não sei se como é que faz pra atirar. Eu posso dar level up, não sabia. Vamos pegar fitness, que eu estou usando bastante. Stamina. Eu acho que stamina deve influenciar a minha velocidade que eu ando, né? Ou, sei lá. Eu tenho um caminho, cara. Que legal. Hum. Não. Dano. Sumo uma estática de 100, blá blá blá. Vamos aprender, só pra ver como é que é. Ventinel. Como é que eu uso isso aqui? Eu já tenho 10, né? Ok, vamos usar isso aqui pra ver como é que funciona. Não, sai. Ah, que legal. E aí? O que é que faz? Ah, eu acho que isso aqui causa dano, velho. Pô, meio que por turno. Vamos testar, né? Nenhuma forma de saber é testando. E é por turnos, não é? É, então eu tenho que contar certinho meus movimentos quando eu for usar. Ó, eu vou usar aqui. Ó, eu vou usar aqui e vou morrer. Ó. Ó, tá vendo que legal? Mas será que ele dá dano em todo mundo? Ah, ele ataca também. É que talvez ele dá dano em todo mundo? Ou não? Esse bicho, ele é resistente à magia de choque. Então, eu acho que por isso que não tá dando muito dano. Vamos... Ah, amuleto de vidro. Legal. É, eu ganhei um amuleto aqui também, não é? Não, Luminous Spirit. Eu uso essas palavras pra craftar, pelo jeito. Vamos... Eu quero ver se essa minha magia aqui... Quem é dessa? Eu quero ver se essa minha magia... Cara, o vídeo tá muito grande, velho. Porra, galera. Vamos lá, eu quero testar um negócio, rapidão. Finalizar o vídeo. E aí, talvez vocês já vão ficar sabendo, né? Vou jogar. Se forem, eu vou jogar. Ih. Ele dá dano em vários? Deixa eu ver. Ele dá dano em dois. E é isso, é legal saber. Então, vale a pena usar isso aqui no primeiro turno. É, e vamos jogar umas bombinhas neles. Eles estão se multiplicando. Aí. Blob repugnante. Não é muito forte. Eu não gostei muito dessa magia aqui. Achei bem fraquinha, vou falar a verdade. A não ser que a gente consiga upar ela e dar mais... Dar dano em mais pessoas. Passar por mais pessoas e aumentar o dano. Quem sabe, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Kandos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.